Bom dia, eu vou mostrar aqui um pouco do nosso trabalho aqui, carro em baixo, fito e cintura Foi feita aqui a telinha aqui, a frente da carreta toda no preto, preto brilhoso A placa que nós acendemos A parte aqui, todos os vidros da lama aqui A roda dianteira Preto com azul metálico e prata A borda aqui, toda no azulzinho A escada Tampa de bateria Tampa de bateria qualificada aí, qualificada Só que quem faz isso aqui é o Carlinho Arte, viu galera? Caporã Cinta do tanque Chassi aí, ó Paralama Quinta roda Quinta roda pintadinha Aí eu te digo Se quiser fazer algum serviço, chofer Chega aí que a gente dá o trato, dá o talento, viu? Olha a rodinha aqui, ó Num grau Carlinho Arte, piso e pintura Sempre dando aquele bom Talento Talento Ainda tem mais isso aqui, ó A bandeirinha do Brasil Né? E aí, seu Carlinho Encerra o vídeo aí Valeu Tá aqui o dono do caminhão Lira as caminhões Obrigada E aí, ông E aí E aí E aí E aí